Salve pessoal, beleza, um beijo no coraçãozinho de vocês, cara, deixa eu acertar aqui, aí, pronto, cara, sofri um problemas técnicos aqui, apareceu até meu rosto aí, cara, quem não me conhece, agora me conhece, cara. Lady Gomes, salve, salve, maninho, Vitinho, salve, um beijo no seu coração, cara, Travessão, The Zap, boa, Matheus Gamer, salve, maninho, um beijo no coração de todo mundo aí, maninho, iniciando mais uma live aqui, deixa eu ver aqui o que tá acontecendo, tá tudo bem aqui, cara, tá travando, tá travando, testando, não, tá bem, tá bem, tá tudo bem, cara, tá tudo bem, cara, tá tudo funcionando, né, tá tudo funcionando, né, beijo no coração de todo mundo, que isso, cara. Tá todo mundo aqui, cara, Whisky, salve, Lady, salve, Vitinho, 11, manda salve aí, salve, maninho, beijo no seu coração, M3, Gui, salve, salve, maninho, salve, Manoel, salve, maninho, filho do Peixe Chapa, salve, maninho, você tá sumido, cara, você tá sumido, cara, salve, mano, Alexandre Oliveira, salve, cara, beijo no coração de todo mundo aí, cara, que tá na live aí, cara, deixa eu mostrar aqui o meu cenário novo aqui, né, claro, deixa eu mostrar o meu cenário novo aqui, primeiro deixa eu ativar a parada aqui, né, ativar aqui, né. Pronto, foi, pronto, já tô na minha telinha aqui, cara, aí, pronto, cara, tá tudo ok, tá tudo uma maravilha, vambora, cara, ixi, não posso gritar não, que quase é uma hora da manhã, cara, Matheus Gamer, salve, boa noite, maninho, João Vitor, salve, maninho, deixa eu até consertar minha TV aqui, cara, porque minha TV tá virada, muito virada pro outro lado, cara, entendi não, entendi não, cara. Pronto, mano, vambora, 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 salve, PG, salve, Vinícius, maninho, já tô aqui, eu tô aqui, hein, eu vou ver onde que eu tô, nem sei onde que eu tô, cara, nem sei onde que eu tô. É Pia 39, não? Isso, ó, Pia 39 aqui, cara. Vamos pegar tudo, cara, vamos pegar tudo, cara, vamos pegar tudo, beleza? Se ela travou aqui, não, travou não. Salve, pessoal, como é que você está, cara? Cheguei, perdiu o quê? Perdeu nada, maninho, acabei de começar a live, perdeu meu rosto na live, cara, que apareceu aí, cara. Perdeu meu rosto, cara, na live. Salve, PG, boa noite, Cássio Lima, salve, S.R. Bila, salve, maninho, beijou seu coração, maninho. Isso, tá. 15, 11, 15, maninho, vamos pegar tudo, né? Vamos pegar tudo, vamos pegar tudo. Todo mundo odeia Romadara. PG, tu nem fala mais com o teu baiano no Discordia? Estou chateado por ter me abandonado. O que é isso, maninho? Caramba, Floripa Game, salve, maninho, beijou seu coração, cara. Olha quem tá atrás de mim aqui, Floripa Game aqui, ó. Não, pegou mal, pegou mal. Ele tá em live aqui, cara? Ele tá em live? Ele tá em live, cara. Como é que ele brotou aqui? Como é que ele tá aqui? Flávio Souza, muito obrigado por você ter sido virado membro, maninho. Beijo seu coração, cara. Vai lá na aba Comunidade lá e entra lá no nosso grupo lá, maninho. Vim pelo PG, PG? Vim pelo FG? Ah, você veio pelo Floripa Game? Ah, moleque. Não, pera aí. Vou lá no Floripa Game também. Ah, aí não, né, pô? Aí não, né? Pera aí, pera aí. Vamos lá no Floripa, vamos ver aqui. Vamos ver aqui, vamos ver aqui. Não é possível, cara, que ele tá em live? Vamos ver. Ele tá em live? Ele tá em live, ele tá em live. Eu tenho certeza. Ah, aqui, ó. Ó, descobri, descobri. Ele tá em live, ele tá em live. Ele tá em live, aqui, ó. Pera aí. Ixi! Não tem como, não tem como eu ver ele, é o cenário novo. Não tem como mostrar ele. Vamos, beijo no coração dele, vamos vir pelo PG. Vamos lá, vamos mandar aqui, vamos mandar aqui, vamos lá. Vamos dropa, dropa lá, pessoal, dropa lá. Enche de like lá, enche de like lá, enche de like. Muito obrigado por você ter virado membro, meu rei. Vim pelo Floripa Game aí, ó. Vim pelo Floripa Game também, maninho. De Banana, vim pelo Floripa aí também, maninho. Vim pelo Floripa. B. Gomes, um beijo no coração de todo mundo que veio pro Floripa Game aí, maninho. Aí, ó. Floripa Game? É Floripa Game, né? Nossa, PG, é porigone, ó. Salve, salve, maninho. G3. FG Garúrios, maninho. Davizinho. Salve, maninho. Beijo no seu coração, mano. Vamos pegar tudo aqui, já vamos aqui, maninho. Boa noite, Judy Azevedo. Boa noite, mano. Floripa aí, maninho. Vem em peso aqui na minha live aqui. Você é doido, cara. Muito obrigado a todo mundo que deixou o like aí. Que deixou o like lá, maninho, na live dele também. Obrigado, cara. Beijo no coração de vocês, cara. Seu Jesus abençoe a gente aqui, mano. Boa noite, Ju Azevedo. Boa noite, maninho. Vamos pegar tudo aqui, cara. Muito obrigado a todo mundo que veio aí, maninho. Vamos colocar no auto-alk aqui, né? Vambora. Vamos parar, não. Cadê o códigozinho? Vitinho. Porigone. Floripa Game. FG, maninho. Pesado. Figu. Maninho. O meu português... Ainda vou estudar meu português melhor. Kevin. Salve, Kevin. Muito obrigado aí, maninho. Por vocês terem se inscrevido no meu canal, cara. Beijo no seu coração. Beijo no coração de todo mundo que está se inscrevendo no meu canal, cara. Cara, vai ser difícil aqui responder todo mundo agora, cara. Está aumentando. Está ficando grande. Thomas. Quantas horas vai ter a primeira Raiden do mundo? Primeira Raiden do mundo? Como assim? Arnaldo Santos. Boa noite, Gabriel. Boa noite, maninho. Beijo no seu coração, cara. Boa noite a todo mundo. Opa, esqueci de ativar as paradas aqui. Thomas, não. Dede Oxi. Maninho, nem eu sei, maninho. Filho do PG. Já acabou a pandemia aí, PG. Aqui já acabou. Não acabou nada, maninho. Acabou. Daqui os dias eu estou no Brasil aí de férias aí, maninho. Deixa eu começar a gastar minhas coisas aqui, né? Gastar à toa. Tem coisa aqui que eu vou gastar à toa, quer ver? Vou gastar à toa. Vou gastar à toa isso aqui. Salve, boa noite. De Oxi, maninho. Maninho, eu não sei, cara. Pior que eu não sei, cara. Miguel Roberto Gomes. Salve, maninho. Arnaldo. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Arnaldo. Vou tentar ler todo mundo, cara. Mas está ficando grande. Jackson, FF. Salve, PG. Salve, meu lindo. Salve. Um beijo no seu coração, cara. Espero que o Senhor Jesus aí... Esteja abençoando aí a sua vida hoje. Whisky. Deoxy Defesa. Deoxy Defesa começa às 20 horas do local. Aí, ó. Aí, ó. Whisky respondendo. Ó. Vou até que fixar aqui, ó. Whisky. Pessoal, quando eu fixar a mensagenzinha de vocês aleatória aí, mano. Não repara, não, cara. Gleison, virei. Eu posso falar. Quase que eu falei. Quase que me trollou, mano. Judy Azevedo. Muito obrigado por você ter se inscrevido no meu canal. Um beijo no seu coração. O Flamengo falou que vai dar bindufe até nas raids. Salve, mano. Adoro o seu canal. Gleison. Um beijo no seu... Nossa, estou até caguejando, cara. Um beijo no seu coração, maninho. Muito obrigado, cara, por você ter gostado do meu canal. Que o seu Jesus abençoe a gente, cara. Gustas, e aí, PG? Nossa, Gustas. Você está sumido, hein? Whisky. Fixou. Valeu. Tamo junto, maninho. Aqui todo mundo é igual. Eu fixo todo mundo aqui, maninho. Não entendi isso, não. Falaram que hoje não vai ter deoxy. Maninho, nem eu estou sabendo, tá, cara? Eu sei que vai ter deoxy em algum lugar. Silas, Hernando Monteiro da Silva. Finalmente sou nível 41. Parabéns, maninho. Um beijo no seu coração, cara. Parabéns. Livino. Neto. Chegou o nível 50 já, Gabriel? Nada, maninho. Eu sou colecionador. Agora que eu estou começando a... Estou vendo esse pessoal subindo de leve aí, cara. Né? Vou começar a pegar mais pesado também, cara. Esse pessoal aí, cagalho aí, pegando pesado aí, maninho. O Rafa lá, YouTube lá. O Rafa lá. Não sei se vocês viram o vídeo dele aí, mas o vídeo dele aí, maninho. Você é doido, insano. Filho do PGE, também tenho que ir, me... Que vem. Mês que vem. Onde você está, filho do PGE, Sharp? Meu filho, né? Miguel Roberto Gomes. Quando começa o deoxy em Wellington? My friend, Willy, I don't know. Pior que eu não sei, cara. Eu até perguntei... Eu até... Acho que eu até perguntei o cagalho, se eu não me engano, cara. Salve, Gabriel. Diosinho. Salve, maninho. Vitinho, 11. Hoje eu peguei e levo 40. Parabéns, mano. Parabéns, mano. Eu aqui, que vergonha, cara. Eu estou começando agora. Começando agora a upar essa conta aqui. Essa conta é de coleção, né? Mas eu vou upar ela aqui, cara. Não se preocupe, não. Biel Apolo. Salve. Salve, Biel Apolo. Que vergonha. Acabou? Nossa, cara. Que vergonha, cara. Será que eu vou ter que comprar Pokébola? Não é possível, cara. Que vergonha. HB7. Muito obrigado, cara. Por você ter virado o meu membro aí, cara. Lembrando, na aba comunidade lá, beleza? Vai na aba comunidade lá. Que... Eu vou estar soltando... Que aí para os membros todo final do mês, beleza? Mas esse mês vai ser dia 4. Livino, Neto. Deó, que só às 5 da manhã, maninho. KKKK. Livino aí, ó. Ó, só às 5 da manhã. Porigone, Niantic trolou geral. E botou Biduf até amanhã. Tá suave, maninho. Importante é os XP. Luiz Almeida. Boa noite, EPG. Como está? Tem de mandar presente para mim. Luiz Almeida. Ó, Luiz Almeida. Salve, maninho. É tanta gente, cara. O que eu vou fazer? Nesse evento agora eu vou convidar muita gente para a Raider. Que tem muita gente que não é Flay. Tá? Vai querer jogar com a conta principal. Eu vou adicionar muita gente nova. Dá para poder chamar para a Raider. Então, maninho. Minha conta é de coleção, né? Biopolo, KKKK. Só rindo. Pokémon GO, dicas. Hoje vai ter Q? Sempre tem Q, maninho. Bateu aí a meta aí. Pera aí, deixa eu ver. Não, não. Hoje não vai ter Q não. Esqueci. Eu não recebi as Q ainda. Esqueci. Hoje não vai ter Q não que eu não recebi ainda. Infelizmente, cara. Eu não recebi. Hoje vai ter Q não, gente. Eu não recebi a Q, entendeu? As Q. Lucas GOache. Salve para mim. Salve para você, Lucas GOache. Um beijo no seu coração, maninho. God. Like Portugal. Manda aí presente. Luiz Almeida. Maninho. Pô, quando acabar aqui eu vou mandar um presente para todo mundo. HB7. Falei que viraria membro para ganhar o salve. Que isso, maninho. Salve no seu coração. Beijo no seu coração, cara. E viu, Neto. Três da manhã. É inquiribita. É o Deoxy. Aí, ó. Vou até fixar aqui, ó. Aí, ó. Três da manhã aí, ó. Glauber. Salve, Gabriel. Vou dividir a Q esse mês. Nunca dividir. Você sabe, né? Diz se a pessoa me passe a Q e resetar. Eu perco. Eu perco a Q. Tipo, se ela resetar, a minha Q é da per... Nossa, maninho. Estou muito ruim no português. Queria dar para outra pessoa, maninho. Tipo, salve, Gabriel. Vou dividir a Q esse mês. Nunca dividir. Você sabe, né? Diz se a pessoa passar a Q e resetar. Eu perco a Q. Não, maninho. Você não perde a Q. É só você resetar. E você vai lá e... Coloca no seu celular de novo. Só não cancelar a Q. Cássia Viana. Salve, um beijo no seu coração, Cássia Viana. Porigone. Vou ver um negócio. Beleza, Porigone. Obrigado a todo mundo que se inscreveu no meu canal aí, cara. Ah, Phil, segundos. Flávio. Você escreveu. Muito obrigado, maninho. Um beijo no seu coração, cara. Obrigado por se inscrever no canal. Deixa eu ver aqui. Deixa eu dar uma consertada no chat aqui. Thank you so much, guys. Obrigado a todo mundo. Thank you very much. Deixa eu consertar aqui, né? Aí. Pronto, maninho. Fante salve, man. Nossa, maninho. Não sei nem falar seu nome. Me desculpe mesmo, cara. But thank you so much. Thank you very much. Muito obrigado, cara. Muito obrigado por você ter se inscrevido no meu canal, cara. Que Deus abençoe você. Victoria Ferraz. Manda um salve pro Rio Grande do Sul, ó. Salve Rio Grande do Sul. Um beijo no coração de vocês, cara. Diretamente de Londres. Salve. Thank you so much. Thank you everybody, man. You know? Todo mundo tá me vendo aí. Everyone watch me. Thank you. Cara, tô sem pokebola. Acredita, cara. Que vergonha. Que vergonha, cara. E aí, PG? Panda Galactico. Salve, maninho. Beijo no seu coração. Glaube. Gagal. Obrigado por responder. Que isso, maninho? Tamo junto. Fabiano. Silva Coelho. Por favor, você pode me dar um GIF card? Maninho, eu não posso dar um GIF card. Tá? Porque eu moro em Londres e o GIF card não funciona aí também. Senão eu teria dado muito GIF card aqui nas minhas lives. Me consegui participar do Pokémon Go Fest. Eu nunca participei. Porque eu comecei a jogar esse ano. Lê meu comentário, por favor. Com certeza, maninho. Estou lendo o seu comentário. Mas me desculpe. Não tem como, tá, cara? Infelizmente não tem como. Eu não moro no Brasil. O GIF card é diferente também. Sui, qual é o melhor lugar pra upar nesse X4, maninho? Preciso upar dois levels pro level 40. Que isso, maninho? Eu tô upando em qualquer lugar. Eu até perguntei lá no grupo lá. Mas só que o pessoal achou que eu sou... Né? Idiota. Mas eu só perguntei no grupo, né? Tá rolando evento em vários lugares, então... Eu tô no PIA39. Augusto P. Salve, maninho. Beijo no seu coração. Beijo, beijo. Que Deus te abençoe, maninho. É, Lucas Cunha. Chateado. A nova versão parou de funcionar no BlueStack. Direto trava e quando eu abro... É, maninho. É porque tá ficando grande. Infelizmente é porque tá ficando grande. Mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou abrindo aqui presente também. Vou abrindo presente de todo mundo aqui, ó. Infelizmente trava, né? Vai ficando grande, né? Tá ficando grande a PK. Vamo lá. Vou abrir presente aqui, mandando presente também. Vambora. Nova versão do PG Chapman tá... Tá... Não, não é dá, né? Tá osso, ó. Nós emuladores. Nova versão? Então, maninho. Infelizmente, cara. Libera a Kay. Maninho, não tem como. Hoje não vai liberar a Kay. Porque realmente hoje não tem. Hoje não tem, maninho. Infelizmente. Só hoje também. Amanhã vai ter. Amanhã? Eu acho que amanhã também não vai ter. Porque eu não sei o dia... Eu acho que só dia 4 eu recebo a Kay. As Kay, entendeu? Não ficam tristes comigo, maninho. Não fica triste. Mas esses dois dias aí não vai ter Kay. Mas pode ficar tranquilo. Na hora que eu voltar também vai ser muita Kay. Calma. Ah, sem contar também que tem um novo APK também. São Oliveira. Salve, meu mito. Você que é mito, cara. Libera a Kay. Naruto. Já foi. Gabriel Gonçalves. Salve, maninho. Beijo, Gabriel Gonçalves. WMG Player. Nova versão do PG Chapitals. Já foi também. Augusto P. PG. Falta 2 levels. Pra mim ir pro 40. Pego até amanhã? Amanhã, você pega hoje. Vem comigo. Cola comigo em live. Por igual, esse YouTube tá meio louco. Realmente, maninho. Gabriel Gonçalves. Que horas começa o Deoxy em Sydney? Não sei, maninho. Pior que eu não sei, cara. Não sei. Coloca o papai PG Chapitals aqui, cara. Último herói da terra. Mentira, cara. Felipe Firmo. Muniz. Salve, salve, meu mano. Beleza? Beleza. Um beijo no seu coração. Diz aí, qual país eu consigo farmar até depois que acabar no Brasil, maninho? Mano, pior que eu não sei, cara. Eu tô em Nova York. Você vai fazer o seguinte. Faz igual eu tô fazendo, cara. Ó, vai no FED. Beleza? Clica lá. Beleza. Onde tiver Biduf é porque tá rolando evento, beleza? Aí você vai lá e pesquisa lá no YouTube, tá? O dia e o horário. Tá? Que tá lá. E aí você bate os horários e o dia, entendeu? É... Vou ter... Você tem Instagram? Tem, Lucas Goaxi? Tem, maninho. Tá aí, ó. Embaixo aí no meu... PG Sharp, meu Instagram. Pô, eu tô tentando... Nossa, que bonita ali que ficou, hein? Olha aqui que bonita essa aqui ficou, gente. Quem que é? É a D4. KKKBR. Top, hein? Ela é pesada, hein? A mina é pesada, hein? Brinca com a mina, não. Salve, PG. Gusto Pereira. Sun. Like. Thiago Wittier. Salve, salve, meu rei. Salve, maninho. Beijo no seu coração, maninho. Tô farmando igual doido aqui. Poligone, gente. É o seguinte. A Nova Zelândia começa às 6 da manhã. Então, na Austrália, deve começar às 7 da manhã. Aí, ó. Valeu, mano. Felipe Firmo Muniz. De nada, maninho. Beijo no seu coração. Poligone. Quilibrita com... Ai, meu Deus. Quilibrita. Que barriga. Começa às 6. Às 6, não. Às 5, maninho. Que isso, cara. O que eu tô falando, cara? Que burro. Dá zero pro Gabriel, cara. Dá zero pro PG. Fabiano Silva. Maninho, como o gift card de Portugal não funciona aqui no Brasil? Você pode pegar a minha conta e comprar pra mim? Maninho, não posso, maninho. É muita responsabilidade, cara. É muita responsabilidade pra mim, cara. Muita responsabilidade. Card de Portugal não funciona aqui no Brasil. Você pode pegar... Como assim? Você quer que eu entre na sua conta e pegue pra você, cara? Olha, eu acho isso perigoso, mas fala comigo lá no Instagram. Beleza? Eu vou tentar te ajudar. Eu posso fazer isso, sim. Eu acho que de Portugal funciona aqui. É, Gabriel Gonçalves. Fui te seguindo lá no Instagram. Muito obrigado, maninho. Panda Galá... 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 Galáctico. Parece com gato galáctico. Gato galáctico. Gostei do seu nome, cara. Joga as hiper... Poção... Emete das... Caixinhas. Que isso, cara? Já joguei aqui. Não tá aparecendo, não. Tá travado aqui. Deixa eu ver. Glauber... Tomara que na GoFest os servidores não entram em manutenção. Maninho. Vai bugar tudo, hein, cara? Tal Bier... Bierros, cara. Salve, salve, PG. Salve, velho. Um beijo no seu coração. Por igual, em PG, você precisa de aulas em português. Sim, maninho. Eu não... Muito tempo que eu não vou no Brasil, cara. Eu sei, cara. Eu sei, cara. Eu sei, cara. Às vezes o pessoal fica até com raiva, né, cara? Os caras estavam me zoando outro dia. Eu tô até pensando em mudar o nome do meu canal, cara. Porque tem tanta pessoa... Vindo aqui me xingar, cara. Que eu acho que já tô na hora de mudar o nome do meu canal, cara. Eu tô pensando seriamente em fazer isso, cara. É muita responsabilidade esse nome, já. Fábio Silva, coelho. Valeu. De nada. Tiago Rich. Gabriel, o servidor do Peixe Chap vai aguentar na GoFest, maninho? Provavelmente sim. A gente não sabe ainda. Porque é muita gente. A gente aumentou o servidor, mas... Ó, não tinha, não? Ué? Que estranho. A gente não sabe ainda, mas provavelmente vai aguentar sim. Calma. Calma, coração. Não vou prometer, porque... As frias, eu acho que vai sofrer um pouquinho. Vai sofrer um pouquinho. E é... É só mudar o país, maninho. Sim, maninho. Porigone, manda o cagalho comprar GIF e manda pra nós, maninho. Calma, 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 calma. Eu ainda vou no Brasil e ainda vou comprar muito GIF pra vocês, cara. Tiago Dias. Como posso ser seu amigo no Pokémon GO? Maninho, é só você colar na minha live no dia que estiver rolando evento de Raiden que eu vou te chamar pra Raiden, beleza, maninho? E aí você vai virar meu amigo. Glaubegagun. Ou você tem que estar aqui todo dia, pelo menos na minha live. Vou entrar sete da manhã pra não dar erro quando eu for entrar. Ah, isso aí é verdade, maninho. Todo mundo que entrar de manhã aí, ó. Vai ter oportunidade. Vai ter oportunidade. Olha aí. Que vergonha, cara. Pokébola acabou. Não tem problema. A gente vai farmar tudo, cara. A gente vai farmar tudo, cara. Tá aí que eu vou ler, maninho. Se eu não li o seu comentário, manda de novo. Tô com medo de comprar o ingresso e não conseguir entrar no jogo, maninho. Se você tiver a key, paga, maninho. Vai tranquilo. DW Felipe. Que horas são aí em Londres, maninho? Agora em Londres são... Meia-noite e 23. Tá? Atualmente no centro de Londres eu moro. Ezequiel, os Paulinhos. Os PG Chapos. Tem key hoje, maninho? Hoje não vai ter key porque realmente eu não recebi as keys. Senão teria muita key. Por igual, Ninho. O GIF aqui é mais caro que aí? Não, maninho. O GIF aqui é mais barato. E o GIF aí é mais caro. Realmente, cara. Me desculpa. Muita gente, cara. Tô lendo até errado também. Victor Hugo Silva Santos. Gostei do seu nome, cara. Queria falar uma coisa aqui, mas eu não posso. Seu nome é top, hein, cara. Esse comentário fixado, o que quer dizer? 3 da manhã, inquilibita Deoxy. É o... Então, maninho. O Deoxy vai vir pras raids, beleza? Victor Hugo Silva Santos. Esse comentário já foi ao gusto. PG, já tá rolando o novo app da key? Não, maninho. Provavelmente eu vou dar aí o spawn pra vocês aí, maninho. Vai rolar provavelmente no dia do evento, tá? Coloca a opção de freds e novo free, maninho. Não sou eu, maninho. Não sou eu. O dono... É o dono. Eu sou só um criador normal, cara. Cursas. Vou colocar a live no PC e jogar também. Fiz ligação... Fiz lição o dia todo. Cansei, ok? Panda Galactico. Joga a opção e os abacaxis fora, PG. Vou jogar, maninho. Não, abacaxi não. Eu prefiro jogar... Pera aí. Abacaxi não jogo fora, não. Não, 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 não. Por que eu vou jogar abacaxi fora, nada? Vamos lá. Qual live vai ter bastante key, maninho? Gabriel. Mano, todas as minhas lives rolam key, maninho. Mas hoje necessariamente não vai rolar porque eu não recebi mesmo ainda. Se não, já tinha mandado key pra vocês. Hoje não vai rolar key porque o PG tá falido, porigone. Dá até vontade de fixar seu comentário, porigone. Tô falido hoje, gente. Mas depois da manhã eu vou estar com as minhas keyzinhas, maninho. PG, você estava jogando aqui, mas está caindo demais, maninho. É normal, cara. Fecha... Desistar do seu jogo ou então remissir o seu telefone. Se não resolver, maninho, infelizmente... Essas atualizações estão vindo pesadas demais. E celulares não estão aguentando. Realmente, pessoal. Não é todo mundo que vai aguentar isso, cara. Filho do PG Sharp. PG, como faz pra botar... Botar membro? Tive que sair, como eu disse, no DC. Mas obrigado, maninho. Não tem problema, maninho. Não tem problema, maninho. Não tem problema, Gustas. Porigone, você usa o porigone? Aí, ó. Tá te perguntando, porigone. Eu sou mod. Só não aparece a chave e confia. Esse aqui é o Spawnino, o PG Sharp. Eu peguei o Red Gigas brilhante, maninho. Olha só. Eu vou te mostrar aqui o meu, cara. Olha o que eu vou te mostrar aqui, cara. Eu vou te mostrar o meu, cara. Se liga. 11, 14, 15, maninho. Precisa ter dólar pra comprar quem? Não, maninho. Suí? Não, maninho. Não precisa, cara. Basta você fazer o seguinte. Você vai comprar e vai converter automático, tá? Tá? Sem nenhum problema. PG, eu já vi seu rosto no Coffee Dury. Que? Eu fardado, maninho? Eu fardado? Quando eu tava fardado ainda? Gabriel Gonçalves. O app vai ser de graça pra todo mundo? Vai ser de graça, mas nada de pago, não. José Augusto. Eu não sei ainda, cara. Vocês têm que ir lá no Instagram do pessoal. Deixa eu mostrar o Instagram deles aqui, ó. Vou mostrar o Instagram deles aqui, ó. Vou mostrar o Instagram. Aqui, ó. Vai no Instagram aqui, ó. Ó, 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 ó. Vai no Instagram. Vai no site. Vai no site deles, ó. Vai no Instagram lá. Aqui no Instagram tem o site e tal. Vai lá, vai lá. Tá recentemente aí. Só atualizando. O pessoal tá caindo, matando já, vai. O pessoal tá bugando lá o Instagram dos caras. Eu só tô ajudando em algumas coisas lá. Nada demais, maninho. Mas eu não tô envolvido com esse negócio aí, não. Mas eu vou soltar na minha live. Eu não sei ainda como é que vai ser, cara. Provavelmente vai ser pros inscritos aí. Eu vou soltar só pros inscritos testar mesmo. E ele falou que se... Eles falaram, né? Que se enrolar direitinho. Mas é um aplicativo... É um aplicativo muito básico, cara. Entendeu? Porigone, não sei se você tava farando ou não. Só sei que eu vi. Ixi. Fardado, né? Augusto. PG, estou sem Luke Egg. Será que eu consigo par do 38 para o 40? Consegue, maninho? Não para, não. É... Suic ADM fazendo spam. Coisa feia. Cadê ADM fazendo spam? Ah, eu? Tem algum ADM fazendo spam aí? Deixa eu ver. Acho que é eu, né? É eu, né? Ah, é eu fazendo spam. Só eu. Que susto, cara. Adriana Cristina. Oi, Bial. Tudo bem? Quem me chama de Bial, você é da minha família. Manda um beijo para mim. Beijo no coração, mãe. Beijo no coração, mãe. Beijo no coração, mãe. Beijo no coração, mãe. Eu te amo, mãe. Eu te amo. Espero que Deus aí cuide da gente e da nossa família aí. Beijo no coração de todo mundo, família. Muito obrigado por vocês fazerem parte da minha vida. Quando a minha mãe morreu, pessoal, essa mulher simplesmente, sei lá, mano. Me ajudou muito, cara. Mais do que o normal. Entendeu? Mais do que o normal. Porque o sentimento bateu muito forte, cara. Muito obrigado por você fazer parte da minha vida, mãe. Tive outra mãe, né? Praticamente, né? Obrigado, mãe. Beijo no seu coração. E aí, cara, Paulinho, eu perdi você. Adriana Cristina, já foi, Gabriel? Eu já tô com 720. Oh, eu perdi até o foco, cara. 720 mega energia. Ele não vem shiny. Cara, eu fiquei até sem jeito, cara, de falar. Nunca pensei que ela estaria aqui, cara. Nunca pensei, cara. Galera, eu já tô com 720 mega energia. Ele não vem shiny. Calma, maninho. Calma, maninho. Vai vir shiny. Eu entendi o seu comentário. Calma. Esse aqui é o Paulinho. PG Chave, você vai comprar o ingresso da GoFest, maninho? Vou, maninho. Eu não sei porque eu não comprei ainda, cara. É porque eu tô aqui no aplicativo ainda. Calma que eu vou comprar. Eu vou fazer esse evento e vai rolar muita Q em live. Daqui os dias, o dono do canal é banido pro flodar. Olha. Gostas, gustas. Não, não tem deoxi. Hoje é onde? Então, maninho. Vai ter três da manhã em Kiribita. Kiribati. Eu não sei falar o nome direito. Eduardo Maeda. Deoxi só amanhã de manhã. No Japão, Sidney, etc. Aí, ó. Eduardo, manda. Maeda. Maeda. Maninho. Eu vou ter que comprar um óculos, cara. Maeda. Manda pra mim também. Te amo, irmã. Beijo em mim. Beijo, irmã. Não. A minha irmã também tá aí, cara. Beijo, irmã. Um beijo no coração de você, cara. Tamo junto, irmã. Te amo, irmão. Beijo no seu coração. Te amo. Muito obrigado por vocês fazerem parte da minha vida. Gustas. Kiribita. Kiribita é o Kiribati, né? Tiago, vou comprar quando aparecer uma promoção na Play Store. Um centavo pra mim é economizar. Isso é verdade, mano. Talvez mais tarde. Ok. Esqueci. Estou sem pokebolas. Foco, foco, foco. Família tá aqui. Foco. A gente tá te assistindo. Meu Deus do céu. Que vergonha, cara. Que vergonha, cara. Gusto, lá de Ana Cristina. Oi, mãe do Gabriel. Obrigado por ser a mãe do Gabriel. Olha aí. Que isso, cara. Que isso, Gustas. Que isso. Pergê o pokebola. Que decepção. Realmente, manil. Eu deletei lá. Acho que era 180 pokebola, né? Agora eu tô sentindo falta, né, cara? Isso que dá ser colecionador, cara. Só pega o que quer. Agora olha aí pra você ver. Não tem pokebola. Tô igual o cagalho. Que vergonha ter que comprar pokebola, cara. Poxa, qual é o melhor lugar para farmar pokecoin? Ou tem outro jeito, manil? Tem vários jeitos de farmar pokecoin. Você vai lá na cidade do seu colega. E... Bem longe, cara. Bem longe. Num lugar que ninguém vai, entendeu? Deixa o seu pokémon lá. Tiago, gente, fazendo bonito. Fazendo bonito na live pra família, Gabriel. Que isso, cara. PGM, dá uma conta, manil. Quem me dera, manil. Ó, o cagado tá upando uma conta lá. Acho que ele vai sortear, hein? Boa imagia. Boa imagia, olha a foto do cara, velho. Ai, meu Deus do céu. Olha a foto do cara, velho. Cara que eu... Não. Boa imagia. Oi, mãe do Gabriel. Você... Maravilhosa. Deu a luz a essa rapaz linda. Pedro Barque. Salve, maninho. Que vergonha, cara. Não tem pokebola, cara. Deixa eu pegar isso aqui. Eu vou abrir os presentes também. Fala, meu guerreiro. Salve, Iveson. Tales. Suivou, comprar a Kay. Na GoFest. Tenho duas contas pra vender. Aí, ó. Gabriel Augusto. Vai para uma cidade chamada São Caetano. Pernambuco, olha aí, ó. Pedro Marques. Salve. Salve, Pedro Marques. José Souza. Salve, salve. Salve, meu querido. Beijo no seu coração. Vou pegar pokebola aqui. Que vergonha, cara. Tô quase comprando pokebola. Tô igual o Cagare, cara. Tiago Rich. Se você pode dividir a Kay comigo por um Shine. Manda um link do PgChave pra mim baixar no PC. Beleza. Manda um sim aqui, ó. Você quer que eu mande direto pra poder... Você quer baixar no site ou quer que eu mande direto o link? Não, vou fazer o seguinte. Vou mandar sim, ó. Vou mandar sim, ó. Vou spawnar muito não, senão os canos ademem me dá ban. Obrigado, Gustas. Nada, maninho. Boa noite, Edson Santos. Boa noite, Edson e Cristina. Manda pra todos beijos. Beijo todo mundo. Beijo. Pera aí. Beijo pra todo mundo. Beijo, mãe. Beijo pra todo mundo. Beijo no coração de vocês. Eu amo vocês. Um beijo pra todo mundo. Coração aqui, cara. Coração, cara. Muito obrigado, mãe, por você fazer parte da minha vida. Fazer parte aqui também do nosso chat lindo, maravilhoso, que são vocês, cara. Muito obrigado a todo mundo. Gustas, compra a pokebola. É sacanagem. Comprar a pokebola é o dinheiro mais mal gastado do mundo. Se eu fosse mod, você tomaria Bumpage. Confia. Gabriel, alguém vai ter equilibrita. Equilibrita. Que ele bate. Então vai ter deox. Estão falando aí, maninho. Estão falando aí, cara. HBS7, mandando aí, ó. Só mandando o stickzinho do nosso querido amigo gelatina aí. Tiago Iti. Sui. Fábio Souza. Salve, Naruto. Tem uma no level 40 aí, ó, Naruto. Gustas, fiquei com zero pokebolas. Agora eu mordi a língua. Nossa. Perfeito. Falou tudo de mim, cara. Aí, viu? Aí, Gustas, ó. Toma. Tá junto comigo agora, cara. Tá junto comigo agora, cara. Imagina jogar naquele brito. Aquele brito. Ai, meu Deus do céu, cara. O jogo quer não funcionar, cara. Que ele bate, cara. Augusto, PG. Manda, quero comprar o gol fast. Só que será que vale mesmo a pena? Porque vai que o PG fica caindo, mano. Se o PG ficar até caindo mesmo assim, vale a pena, cara. Nathan Pereira, key? Mano, hoje não vai ter key, Nathan. Hoje eu não recebi as keys. Boy Magia. Lá vem ele. Oh, meu Deus. Tô até com medo de ler. Ah, é Naruto. Naruto, eu tenho 17 contas no level 40. Vendo baixo do valor. Olha aí, ó. Ó. Boy Magia aí, ó. Entra em contato com o Boy Magia. Manda seu número no WhatsApp aí no chat. Boy Magia. Key? Não, Key. Eu sou sorry. Ele é inglês, pessoal. Eu aposto que é inglês. Sorry. Today I don't have Key. Flash, reversão. PG, como foi a criação ideológica desse aplicativo? Quanto tempo de desenvolvimento? Mano, começou tudo com uma brincadeira dentro de casa. Quando eu tava lá no Brasil. Uma brincadeira dentro de casa, cara. Nada mais que isso, cara. Emulava no telefone ali. Fazia o servidor dentro de casa lá. No meu computador velho. Minha vó ficava desligando direto na tomada. Porque ela não gostava de ficar ligado. Entendeu? Igor Alves, como já se prepara para compensar da Go... Da GoFest. GoFest. Então, Manil, como já se preparar, Manil, é só você fazer o seguinte. Olha aí suas missões aí. Se tem passe e tudo. Já vai fazendo tudo, Manil. Tá? Pega o seu passe lá. O máximo de passe possível. Junta o seu dinheiro na Pokebola, Manil. Coloca o seu Pokémon no ginásio. Vai com tudo, Manil. Para não. Coloca o seu Pokémon no ginásio. Vai juntando. Vai juntando Pokécoin. Compre passe à distância, tá? Não compre passe... Compre só passe à distância. Só isso, Manil. Só para poder evitar o ban, né, Manil. Se tiver onda de ban, né, Manil. Calma. Falei onda de ban, mas não sabe. Provavelmente não tem. Fica calmo, pessoal. Fica nervoso, não. Vocês estão nervosos. É só falar onda de ban que o pessoal fica apavorado. Incenso, cara. Gusta, limpa, bag, upa, bag, farma, pokebola. Nada, Manil. Estou aqui sem parar, ó. Flash reverso, ó. Bacana, mano. Parabéns pela iniciativa do aplicativo. Manil, ó Flash. Então, Manil. Mas, infelizmente, a gente vendeu ela, cara. Eu não sou dono. Eu não tinha dinheiro para poder fazer um servidor, tá? Antônio Gabriel Gomes da Silva. O que que tem ele? Deixa eu ver quem está pagando. É só olhar aqui, ó. Quem que está pagando a mensagem aqui? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Ah, não. Mas é essa mensagem aqui que quem tirou foi eles mesmos. Qual o seu level, Manil? Eu sou colecionador, cara. Essa conta aqui, ela está no level baixo. Tá ligado? Está indo para o level 40 agora, cara. Sou colecionador. Ikezinho, FF. Se tiver alguém aí, Manil. Deixa eu até olhar aqui, ó. Se tiver mod, alguma coisa aqui. Atrapalhando, eu tiro. Mas não tem mod não, Manil. Quando tira a mensagem... Espero os caras não banirem na GoFest. Tomara que não, Manil. Se você usar aí o passe à distância, é bem provável 100% que não, Manil. Porque o passe à distância, mano, eles podem pensar que você está bem à distância mesmo. Está do outro lado do mundo. Tiago Richie. Espero os caras não banirem na GoFest. Já foi. Antônio Gabriel Gomes da Silva. Eu queria comprar a GoFest, mas não tenho condições. Que isso, Manil. Está tão baratinho. Mas, infelizmente, nem todo mundo tem a condição, né, Antônio? Infelizmente, mano, é foda, cara. Desculpa aí, cara. Gustas. Sou eu, Tiri Ika. Confia. Sou eu, Tiri Ika, cara. Que isso, cara? Meu Deus do céu, cara. Que isso? O que está cheio aqui, cara? Eu vou apagar tudo, então. O que está cheio aqui? Vamos fazer o seguinte. Vamos lá. Cadê a mochila, cara? Passa aí da mochila aí. Acabou com esse negócio aqui, cara. O... Esse problema da mochila. Problema em tudo quanto é lugar, cara. Acabou com esse problema. Mas vamos acabando. Vamos eliminando um pouquinho. PG, ativa o que com a taxa, Manil? Está ativado, Manil. Cadê? Não ativei, não? Nossa, eu acho que eu estou viajando mesmo. Espera aí. Eu acho que tiraram, não? Falar para mim que ia tirar. Espera aí. Essa versão minha... Essa versão minha não tem, não. Essa versão minha não tem, não. Espera aí. Deixa eu abrir a outra versão aqui. É só a versão de teste. Tiraram aqui. Vai essa versão que tem. Essa versão normal. Agora vai, cara. Agora vai. Banda Game. PG Sharp. Qual é o nome desse spoof? É para Android? Dá para usar no BlueStack? Sim, tá, Manil. Está travando, tá, no momento. Mas dá sim para usar, tá? O nome dele é PG Sharp. Boa é magia. Posso divulgar meu Pix para receber doações para eu comprar o ingresso da GoFest, Manil? Dá aí à vontade, cara. Eu não tenho nada contra vocês. Vocês podem divulgar o que vocês quiserem aí, Manil. Se o YouTube não bloquear, divulguem o que vocês quiserem. É a opção de cada um, cara. Aqui é livre. O canal no YouTube é livre para todo mundo, cara. Mano, off-road... Salve... Esse nome? Esse nome é top, hein? Salve, tem alguma missão de pegar Lucky Egg, Manil? Tem muitas missões aí, cara. É só você fazer as missões que aparecem, as missões antigas aí. Agora, se você é novo, cara, talvez não tenha. Dá aquele Spring. Salve, Manil. Salve. Tem sim. Na verdade, tem sim. Quem é novo? Tem sim. Desculpa falar besteira. É, Denis, meu Pokémon fica saindo, Manil. Como assim, cara? Fecha e abre de novo. Não, desliga o seu celular e remicia ele, beleza? Aí, o que você vai fazer, cara? Você vai atualizar o seu PG Sharp. Tá? Agora que eu vi seu comentário. Ander Crispim. Salve, mano. Salve, Ander Crispim. O que você tá, cara? Você tá sumido, cara. Beijo no seu coração, cara. HB7. Olha as configurações do Pokémon aí. Tem uma nova ferramenta chamada Registro de Raiden, Manil. Calma, calma, calma. Tá vindo as coisas. HB7, tá vindo aí umas coisas aí. Calma. Você viu lá no Instagram que eu postei lá? Tá vindo. Tá vindo as coisas aí novas aí pro... Pro Pokémon. Ikezinho, FF. E aí, PG, mano? Mano, tá lembrando de mim? Tá, mano. Ikezinho, FF, mano. Eu já escutei esse nome em algum lugar. Quanto tempo, hein? Sou o B-Sharp. Véi, saudade de você. Que isso, mano? Veja o seu coração agora. Lembrei. B-Sharp, eu lembro. No começo do meu canal, você tava lá, cara. Muito obrigado por você estar aqui, cara, ainda. Não é todo mundo que fica, né, cara? Leniando. Ok. Off. Jogo desde 2018, tá? Então. Estou lascado. Estou no level 38, daí queria passar logo antes de acabar o evento XP. Então, Manil. É agora, Manil. Faz aí a vontade. Vou fazer todo dia aqui, mano, com vocês. Thiago Richie, PG, posso ser mod no seu canal, Manil? Eu não tô deixando mod pra ninguém mais, cara. Porque o pessoal tá me atacando aí, cara. Por eu falar de APK, clone de APK, sabe? O pessoal tá aí fazendo aí, Manil. Entendeu? Não tenho nada contra os caras, não. Entendeu, Manil? Mas é... O pessoal tá atacando eu, né? Ficar quietinho, né? Colocar mod aí, os caras entram aí. Avacalha vocês aí. Dá banho vocês aí, entendeu? Eu quero que todo mundo fique de boa. Sim, mano. É verdade. Gosto muito das suas lives. Muito obrigado, Manil. Um beijo no seu coração, cara. Que Deus abençoe você, tá? Isso aqui não chega no... 40 não chega nunca mais. Porque não chega no 40 não chega nunca mais, Manil. Isso é verdade. Tem que chegar agora. Que aí hoje? Hoje não vai rolar que aí, Manil. Porque o que acontece? Hoje eu não recebi as que aí. Eu tenho uma coisa que vocês têm. Metagross é 100%. Gustas Pereira. Vocês não têm. Tiago Rich, beleza. Mano, eu acho que eu respondi tanta gente que tô... Tô sem voz já. Ficando sem voz, cara. Tô pegando tudo aqui, cara. Ó. Ativei o que eu tô atachando aqui. Que ele não tá pegando, cara. Ó o Ganga aqui, cara. Meu Deus do céu, cara. Eu tô ficando doido, cara. Eu tô chamando o Snorlax de Ganga, cara. Meu Deus do céu. Caraca, mano. É muita gente, cara. Vou até tomar água aqui. Deixa eu tomar água, pessoal. Realmente, cara. É muita gente. Agora eu tô entendendo o cagado. Tá vindo muita gente. David Shaw Moller. Salve, Manil. Salve. Beijo no seu coração. Tenta chegar no level 40 hoje, Manil. Olha, eu não vou parar não, cara. Eu vou parar não. Até o celular descarregar, cara. Tem um Metagross Shadow. Nossa, Thiago Rich. Muito top. Eu não tenho, cara. Eu não tenho, tá? Eu quero muito o Metagross Shadow, Manil. Shadow não. Shine. Não precisa nem ser Shadow. Eu não tenho nem o Shine. Sério mesmo, pá. Isso aí. A minha conta principal chegou no level 40 em um mês. Quando não tinha esse evento de XP. Ó. Você é foda, hein? Olha a opção de que o Katachi tá desativada. Tá ativada. Nessa versão aqui tá ativada. Nessa versão que eu tô usando tem. Mas infelizmente... Tá bugada. Tá bugada. Viu que tá pegando rápido? Ela tá bugada. Tá vendo? Esse negócio da Keep Rock de buga tudo, cara. Tem o Shine 100%. Eu tenho o Shadow Shine e 5 Shine. Mas tá difícil de pegar o Shadow. Imagino. 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 Pegando tudo, cara. Mas sabe os presentes. Eu tenho uns 8 metagrossas Shine. Nossa. Vou tentar tomar água depois dessa. Meu Deus, cara. Segura ele, gente. GHzinho. Que isso, cara. Apelão. Apelão demais, cara. E quezinho, o Shine é difícil aí, hein? Falar nada não, cara. Já é pra ter visto um vindo o Shine aqui, né? Não é não, pessoal? Falou, Gabriel. Estou indo nessa. Uma boa noite. Thiago Hitch, um beijo no seu coração. Mais nenhum. Vai com Deus, cara. Vai com Deus, cara. Dorme com Deus. Que o Senhor Jesus abençoe você. Falou topa do chat aí, ó. Thiago Hitch mandando um tchau pra todo mundo. Uma pessoa qualquer. Nossa, tá sumida essa pessoa. Uma pessoa qualquer, hein? Nesse mês, cheguei no level 40. Sem ser nesse evento. Só com aquela opção de A. Nossa. Nossa, caraca. O bichão é brabo. O pessoal qualquer, o bichão é brabo, filho. Você é louco, pai. Esse é brabo mesmo. Você é louco, pai. Meu Deus do céu, cara. Vou pegar esses Pikachu. Vai que vão shine. Nesse mês, cheguei no level 40. Já foi, já. Você mora na Ucrânia? Não, Manu. Eu moro em Londres. Bigote Podex. BRdex. Eu moro em Londres, Manu. Não moro na Ucrânia, não. GHzinho. PG, quais são as novidades, Hacker? Manu. Tem muita novidade. Tem muita gente. Manu. Eu não vou mentir pra vocês, não. Recentemente já tá aparecendo... Apareciam... Uns dois Hacker aí. Que surpreendeu a gente, tá? Esses dois Hacker não é um Hacker comum. Tá? Não são Hacker comuns, tá? Eles criaram do zero usando a base do PgChap. Diferentemente dos clones, tá? Criaram o próprio servidor deles, pirata, e fizeram. Esses dois Hacker que criaram essa APK, ela é bem diferente, cara. Porque ela tem coisas que a gente não tem. Entendeu? Recentemente a gente pegou essa APK, estudou ela, e... O patrão resolveu chamar essas duas pessoas pra trabalhar, cara. Então, fica esperto que vai chegar a coisa aí. Ó... 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 Eu falando, hein? Sabe esses bugs aí? Da equipe Rocket, que chegou do nada aí? E foi resolvido? Foi esses duas, cara. O PgChap é o melhor hack do mundo. Muito obrigado, mano aí. Mas... Eu sou só um... Tem muita gente envolvida no meio. Eu sou praticamente nada agora. O que houve com a live do cagado? O que aconteceu com a live do cagado, pessoal? Ué, aconteceu alguma coisa? Eu não tô sabendo. E a live dele não abriu não? O que aconteceu, gente? Mora da manhã, Deoxy e Zara Gonza. Aí, ó. Qual o nome do patrãozinho? Ixi, caiu. Caiu, Livinho? Livino. Qual é você, mano? Eu tô no level 39 aqui nessa conta aqui, cara. Vou upar ela pra poder a gente jogar. Diz aí, não abriu. Não abriu? Deixa eu ver aqui, ó. Vamos ligar pra ele. Deixa eu primeiro abrir minha tela aqui pra vocês que caiu a tela. Caiu a tela aqui. Vamos ligar pro cagalho. Vamos ligar pro cagalho aqui, peraí. O que aconteceu com o cagalho? A live dele caiu? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Vamos ver aqui, mano. Ele nunca atende o telefone, então. Ó. Ele nunca atende o telefone, cara. Ele nunca atende, ó. Ó o mito aí. Liga pra esse salafrário. Ele não atende, não, cara. Sou limpo, eu tô jogando um jogo diferente. Ele não atende, não, cara. Ele não atende, não, cara. Olha ele. Ele tá vendo nem minhas mensagens, cara. Tá vendo nem minhas mensagens. Alguma coisa errada lá, cara. O cagalho tá busy. 15 segundos durou a live mais rápido do mundo. Ixi, o que aconteceu, cara? Vai liberar a Kay de graça na GoFest, então, Manil. Vai ter um evento aí, Manil. Evento aí do pessoal aí que eu mandei o Instagram do pessoal aí, cara. Deixa eu ver se esse aqui é o Instagram. Ixi. Ah, manda aí de novo o link aí, pessoal. Instagram do pessoal aqui, ó. Aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó. Tem o Instagram do pessoal aqui, ó. Aí, ó. Só vai, pai. Só vai. O cagalho pôr no 1 a 40, 40 segundos. Você tá de sacanagem. O que o cagalho tá fazendo, cara? Sem barra, um like pra 100. Que isso, cara? Não, Manil, hoje não tem Kay, não, pessoal. Hoje não tem Kay, não. Porque, infelizmente, eu não recebi as Kay. Pelo amor de Deus, gente. Tô falando desde o início da Live. Pelo amor de Deus, gente. Hoje eu não recebi as Kay. Vai pra ficar tranquilo que vai rolar mais Kay. Calma. Calma, 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 calma. Ah, o que aconteceu com o cagalho, gente? Ele falou que ia abrir live. Caraca, cara. Não tá pegando, cara. Eita, fogo. Tadinho do cagalho. Eu fui pegar pelo Bubassalto. Bubassalto. Meu Deus, cara. Vocês matam de rir, cara. Bubassalto. Saudades. João Paulo, DSA. Salve, Luiz Eduardo Souza. Manda salve, sou novo. Salve, Luiz Eduardo. Um beijo no seu coração, Manil. Já se inscreve aí. Deixa o like no canal aí, cara. Me acompanha todo dia. Minha live, minha live, ó. A minha live não tem nem tag, Manil. Porque a minha caiu também. Elvis Falcone. Começou 40 segundos, depois terminou. Ixi. Turco, opa. Boa noite, mano. Boa noite, Turco. O que aconteceu, mano? Finalmente tô na live do PG. Muito obrigado, Manil. Ué? Vou ligar pra ele de novo, hein. Tô preocupado já. Agora tô ficando preocupado, hein. Eu acho que é só a internet dele, gente. Vai ficar calmo. Vai ficar calmo, gente. Ele vai voltar, ele vai voltar. O cagalho sempre volta. Salve pra Kaique. Salve, Kaique. Eduardo Marcelini. Um beijo no seu coração, Kaique. Xera. Como você... Como você foi para a Inglaterra, Manil? Por causa do meu pai, tá? Ele é inglês. Gustavs. Imagina achar um bomba... Bomba-salto com arma. Vamos morar. Morrer na hora. Que isso, cara? Bomba-salto? Mano, você me deu até uma dica, cara. Eu acho que eu já até sei como fazer o próximo stick, cara. Da live. Peraí, peraí. Quem que se inscreveu no meu canal? Deixa eu ver aqui de novo. Franklin e Eduardo, muito obrigado por ter se inscrevido no meu canal, cara. E o pessoal fica com raiva de mim. Que Instagram é esse do Tecnologia PGS, Manil? Então, Manil, é onde que vai rolar aí um evento de case aí para os meus inscritos aí, Manil? O SPG, você sabe fazer routine no celular usando o PC? Não, Manil. O que que acontece, cara? Isso daí, eu te aconselho você ir no canal do Rafa. Tá? O Rafa é profissional nisso daí. Se tiver algum ADM, se tiver o canal do Rafa, por favor, manda o canal do Rafa aí, cara. Tá na descrição aqui, tá escrito Rafa. O canal do Rafa. Caio, salve. Ele te ensina a fazer de longe, tá? Ele faz com você de longe. Que é gratuita? Rola nunca? Sempre rolou, mano. Todo dia na minha live sempre rolou. Só hoje que não vai rolar. Sempre rolou que é gratuito aqui. Tudo que eu faço aqui é gratuito. Tudo que eu faço. Até o dinheiro que eu recebo que vocês doam, eu faço em doação. Rafa é legal. Rafa é nota mil, Manil. Muito humilde, cara. Vai ser um grande YouTube, cara. Canal do Rafa. Isso, canal do Rafa. Vai no canal do Rafa. Deixa eu pegar o link aqui. Cadê? Eita, minhas luzes estão piscando, meus LEDs. Eu, hein? Tô assustado agora, hein? Tô ficando assustado, hein? Eu, hein? Inclusive, credo. Tá queimado. Aí, esse aqui é o canal do Rafa. Canalzinho do Rafa aí, ó. Top. Vambora, vambora. Ajuda ele a crescer. Se inscreve no canal do Rafa. Se inscreve no canal do Rafa, pessoal. Se inscreve lá. Tá queimado por pessoa, Manil? Como assim? Eu só taquei aqui. Quem pegou, pegou. JCzinho. Ah, entendi. Mas será que o site vai... Tá liber... Liberar... O site vai tá liberado até a GoFest? Minha Q acabou amanhã. Ixi. Bom dia. Cheguei atrasado ou nada? Meio que o Lovinho tá atrasado. Essa luz tá com um bicho. Credo. Como assim? Não entendi, ô... Já tá assim, ô. Ah, entendi. Mas será que... Vai tá sim, mano. Então, Manil. Então, Manil. Você tem que ficar esperto lá. Porque o que vai acontecer? Eu acho que eles vão liberar esse aplicativo... No dia da... De evento, tá? Esse aplicativo eu acho que vai funcionar só em dia de evento. Um mês. Um mês. Vai ser um mês direto. Mas todo dia ele reseta a Q, infelizmente, tá? Muita gente vai ter oportunidade de pegar essas Qs. Todo dia à noite ele vai resetar a Q. Mas no dia do evento ele vai tá lá escrito lá, ó. Os horários que vai resetar a Q. Ele vai falar. Porque, tipo, no dia do evento ele vai deixar vocês jogar o evento o dia inteiro com aquela Q. Quem conseguir pegar, entendeu? Não vai ser que todo mundo vai conseguir pegar, não. Turco. Tô até com medo desse nome, cara. Turco é foda. Os caras... É... É mal, fi. Mano, não sei se já perguntei. Pois tenho... Amnésia, tá? Kkk. Mas tem chance de vir algum bot do PG-charpe pago para free? Se tiver qual poderia ser. Como assim bot? Bot? Botos, você tá querendo dizer funções? Para free? Esse nome turco. Eu conheço um grande hacker. O nome dele é Turco. A apelida dele. Ele sumiu, cara. Eu lembro do Turco. Ele sumiu, cara. Ele era mal, viu? Ele fazia tudo. Isso, função. Eu sou burro. Nada, maninho. Esse botões aí, maninho. Quem... Tem pessoas que usam essa linguagem aí. Né? São todos não, tá? Ó, Turco. Pode que você entende um pouquinho, né? Então, maninho. O que acontece, cara? Não sou eu, entendeu? Quem decide é o chefe. Pode vir. Por que não? Futuramente, quem sabe? Isaías. Isaías. Até que horas vai o X4 de XP, maninho? Aí não pija 39. Não sei, maninho. Eu tô jogando aqui. Tô pegando tudo, cara. Sumiu o cagado também. Berson. Rocha, maninho. Vou ligar pro cagado de novo. O que tá acontecendo, cara? Que joguinho é esse, Atai? Não sei. Floripa Game tá jogando. Floripa tá jogando Pokémon GO agora. Mas ele tava jogando outra coisa ali. P.G., vocês poderiam criar uma K com mais de dois acessos ou dois... É um limite, maninho. Esse pessoal desse site aí que eu mandei pra vocês aqui, ó. Vai lá no Instagram deles lá e vai lá no site. É esse aí? Não, esse é o canal do Rafa. Pera aí. Aqui, ó. Tem coisas aí que você não sabe. Eles tão fazendo K de dois meses, tá? Vocês vão poder comprar K de dois meses lá com eles, ó. K de dois meses. Só entra lá. Vai lá. Quem? E é seguro, tá? E é seguro. E é seguro. Você cagalho Silva hoje? Ué, o que tá acontecendo, cara? Pera aí. Deixa eu ligar pro cagalho. Deixa eu ligar pro cagalho. Ligar pro cagalho de novo, né? Não sei, cara. Cagalho Silva, prioridade. Máximo. Ele não atende. Ele nunca atende, cara. Ele nunca atende, cara. Me atende, cagalho. Nossa, uma hora da manhã eu tô gritando, cara. Não posso gritar, cara. Vai cagar. Se eu ligar pro Edu Hunter Player, ele atende, cara. O que o Edu Hunter Player tá fazendo agora, cara? Nossa, fechar isso aqui. O que o Edu Hunter Player tá fazendo agora? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. O que é Edu Hunter Player? O que é Edu Hunter Player? O que é Edu Hunter Player? Será que... Será que a gente trolla o Edu Hunter Player? Ah, ele não tá em live. Ele não tá em live, não. Ele não tá em live, não. Ele não tá em live também, não. Vamos continuar a nossa programação. Vambora. Vambora, cara. Opa. Vou pegar isso aqui. Depois a gente já roda o Pokestop também. Ixi, era pra ter rodado o Pokestop primeiro, hein. Não sei o Pokébola. Vergonha, cara. Vergonha, cara. Cadê meu chat, cara? Meu chat lindo. Meu chat lindo aí, cara. Boge. Ih, eita. Cinco da manhã, eu peguei a trilha nos outros. Vai, magia. Posso usar, Pilovinho? Pô, trocar uns travas? Que isso, Miklovinho? Aí, ó. Uma vez eu acordei de manhã, meu celular tava pegando fogo de trava, maninho. Mentira, cara. Meu celular não acontece nada com as travas. Tuco. Ei, mano. Você falou de um atal de turco. Hacker, né? Em quê? Porque se for no que eu tô pensando, também conheço. Ixi. 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 Depende. O que que é? Fábio Munhoz. Você tem conta com alguém do suporte do PJ Sharp, maninho? Que? Você tem contato com alguém do suporte do PJ Sharp? Do suporte? Não, maninho. Do suporte não. Eu sou só um dos criadores. Um. Um deles. Quando eu quiser, eu posso entrar, sim, em contato com o suporte. Mas eu nunca entro por nada. Tá? Não é recomendado a gente nunca entrar em contato com ele. Só em caso de urgência de alguma coisa. Pra nós. Só pra nós. Por isso tem um ticket lá, maninho. Pra você entrar em contato com o suporte. Onde é aquele bate, maninho? Deixa eu mandar a localização de aquele bate pra você. Manda salve. Cauã. Homem. Huki. 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 Salve, maninho. Salve, Cauã. Beijo no seu coração, maninho. Beijo, 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 beijo. Que o seu Jesus te abençoe, cara. Se inscreve no canal e deixa o like, cara. Wagner. Pedro. O PJ Sharp poderia ter opção de transferir o Pokémon após a carreira? Captura automática? Cara, isso é possível, cara. Caraca, anda. Você me pegou, é, Wagner. Cara, isso é quase impossível, cara. Vou salvar o seu comentário aqui, Wagner. Só vai ter xd aqui o seu nome também, tá, Wagner? Beleza. Você me pegou, Wagner. Pegou, me pegou, me pegou. Legal. Essa pergunta foi foda. Foi simplesmente insana, cara. Gostei da sua pergunta. Sua pergunta é quase uma ideia perfeita, cara. Uma ideia que eu acho que ninguém usou ainda. A pessoa é uma função, cara. Que você ativa ela. E quando você pega o Pokémon, já transfere na hora, cara. Pra não encher sua Poké... Sua... Sua bug, cara. Insano. Você é o primeiro que acerta meu sobrenome. Muito obrigado, Maninho. Tá vendo? Nem sempre eu sou burro, cara. Nem sempre, cara. Porque, cara... O meu português é horrível, cara. Mas... It's alright. It's alright. I talk to everybody. Turco. O turco que eu conheço é um travasap. Aí... Moleque é brabo. Qual é o que você conhece? Não, Maninho. O turco que eu conheço já foi preso até pela... Pela polícia internacional, Maninho. Mas ele brincava disso aí, travasap. Ele que... Criou uma parada pesada aí. Aí as criançadas... Continuou, né? O trabalho dele, né? Os travasap. Ele mandava travasap pro chefe dele. É... Vagner, Pedro. É nóis. É nóis, Maninho. B-L... B-L-N-S-T, Maninho. Isso tem Pokémod e Poligone. Não entendi, hein? Não entendi. Não entendi. Luiz, se não Poligone, o Pokémod tem mais... É com root. Agora sem root, eu não sei. Ah, é? Sabia, não? Ah, agora eu entendi o comentário ali, ó. Esse tá em qual local? Tô no Pia 39. Mano, tô com fome, hein? Tá batendo fome. O salão tá quanto? 8%, cara. O que é isso, cara? PG, depois dá uma olhada num bagulho da Niantic. Qual? O que é que tem a Niantic? Fabio Fraga... Fabio Frango. Salve, lindão. Tem previsão de desbloquear? São de FPS para o PG? De FPS? Me pegou também, cara. Pegou também. Fabiano Silva Coelho. Mano, eu batalho e não... Me dão a... Componente... Não me dão componente misterioso. Que estranho, maninho. Sabe o que que acontece, maninho? Eu não sei, sabe? Esse negócio de PVP aí, essas batalhas aí, cara. Não sei, tá? Você tem que esperar, você tem que esperar, eu acho. Eu não sei, eu não mexo com PVP. Acho PVP muito bugado. Salve, PG. Boa noite, Alex. Salve, Alex. Um beijo no seu coração, cara. Boa noite. Esse aqui é o Ospaulino. PG, que horas começa o Deox, maninho? Atualmente aqui, três da manhã em Kiribati. Kiribati. Isso eu sei. O resto eu não sei, tá? Isso é porque um inscrito falou aí. Não tenho certeza. Eu não sei. Pode ser que é. Pode ser que não também, cara. Esse aqui é o Ospaulino. PG, que horas começa o Deox, né? De novo, cara. Eu li o comentário de novo, tá vendo? Oh, YouTube bugado, cara. André Santos. Nossa, seu nome é tão bonito, cara. Olha que eu conheci esse nome algum lugar, hein, cara. Esse nome aí, cara. Santos. Nome top, cara. Gustas. Fabiano Silva, coelho. Se você faz as batalhas muito rápido, eu vou aí. Vai para outro. Realmente buga. E não dá. Reinicia o jogo. Faz a Rocket. E espera dar fragmento. E depois vai para outro. Aí, ó. Reinicia o seu jogo, maninho. Tá vendo, cara? Todo mundo se ajudando. Todo mundo, cara. Eu fui em que ele bate. Eu nomei o do mar. Oh, meu Deus. Espera aí que eu vou mandar a localização para você, cara. Lucas, Pix. Olha aí. André Santos. Salve, PG. Joyce. Uxinha. Salve, maninho. Salve, Joyce. Deixa eu mandar para ele aqui, cara. Deixa eu ver. Eu acho que eu tenho a opção aqui. Ih, ó. Não tem aqui, ó. Tem aqui, mas não sei onde está. Tá. Tá. Ah, não sei onde está, cara. Infelizmente, você vai ter que dar umas pesquisadas aí. Dragão louco. Esse negócio de não conseguir componente misterioso é fácil de resolver. É só limpar a bag. Isso acontece quando a bag está cheia. Ixi, aí, ó. Nossa, dragão aí, ó. Louco. Falou bonito. Limpa a sua bag, maninho. Sua bag deve estar cheia. Por isso que você não está recebendo. Isso é uma coisa que acontece muito mesmo no Pokémon GO. Acho que ele tem 100% de certeza. Acho que nem é o jogo que está bugado. Impostor. Pio. Swim. Valeu, mané. Tamo junto. Gustas. KKK. Pior que... Tá no meio do mar mesmo. É, Tex Happy. Você é o dono do PC Shopping? Não, maninho. Não sou. Não sou o dono. Quem que se inscreveu no meu canal? Deixa eu ver. Bruno Salvatore. Nossa, é o nome do meu amigo, cara. Salvatore é italiano. Buongiorno, Salvatore. Como está aí? Então, maninho. Muito obrigado por se inscrever no meu canal, cara. Obrigado a todo mundo que está se inscrevendo no meu canal de coração, tá, pessoal? Vambora. Tá pegando, cara. PG, qual emulador recomendo usar para o PG Shopping, maninho? Aquele japonês. Blue Papa. O SPUNK faz a Nianti Gustas. Opa. Bruno Salvatore. Muito obrigado, Bruno Salvatore, por se inscrever no meu canal. Vitor Souza. Uma ideia, PG. Um sistema onde você define o máximo de cada item que você quer ter na bag. exemplo, Pokébola vermelha limite 3.000, todo excesso, e deletado sozinho, só que com todos os itens. Hum, interessante. Manda salve. Tamo junto, manda salve. Tamo junto, maninho. Só não sei seu nome. Seu nome é o famoso espaço. Como é que eu vou mandar salve para você, cara? Meu Deus. Não, cara. Como é que você fez isso, cara? Pessoal, olha isso, cara. O cara pediu para eu mandar salve, olha. Manda salve, cara. Cadê o nome do cara? Manda salve. Só vou ter que colocar uma tela preta ali, mano. Papel de parede preto ali no perfil D, cara. Aí acabou, cara. Tinha que eu mandar salve mesmo, não, cara. Só parece que manda salve. Meclovinho, saca. Sacome. Sacome, né, Gustas? Alexandre Alves, onde você está jogando agora? Eu estou jogando agora atualmente no PR39, meu rei. Estou com 2% de bateria no meu celular e, infelizmente, vou ter que parar. Tem essa opção no poligone paga, é doido. Ixi, aquele do pokémon fugiu, cara. Cara, eu só vou descarregar, cara. Peraí, peraí, peraí que eu vou ler os comentários. Vamos. Quer pagar um, meu clóvinho? Ao descarregando. Ó, Victor Souza. Pois é, já tem um poligone. Queria que tivesse o PG Sharp porque eu pago a chave dele. Hum, interessante, maninho. Interessante. Mas tem coisas no root que não funcionam no PG Sharp, maninho. Porque o PG Sharp não tem root. Tem coisas que é bem difícil de botar, tá? PG Sharp, meu sonho é ser programador. Maninho, é só você não parar. Deixa pequeno. Mexe com isso. PG, eu estou esperando minha pizza. Nossa, mano. Que fome. Fala isso não, cara. Estou com fome. Pelo amor de Deus, cara. Eu estou batendo fome aqui, mano. Bruno... Bruno Salvatore, coloca aí para carregar. Bora jogar mais. Eu estou tentando, cara. Eu não posso, cara. Porque aqui já é 1h21 da manhã, maninho. Eu moro em Londres. Acabou a bateria, cara. Prometido. Eu sempre jogo na live até a bateria acabar, cara. E realmente, cara. A bateria acabou, cara. Vocês sabem muito bem que eu tenho que ir, cara. Vocês têm que deixar eu ir, cara. Vocês sabem disso, cara. Infelizmente, eu tenho que ir, pessoal. Está muito tarde, cara. Muito tarde. Muito tarde mesmo. Olha, um beijo no coração de todo mundo, cara. Que se inscreveu no meu canal, cara. Obrigado aí, pessoal. Já era. Entendo. Victor Souza. Um beijo para todo mundo, cara. McLovinho, salve. Gustas. João. S. Shind. McLovinho. Sui. O que agora comprou tanto parte de Heiden que não sobrou dinheiro da conta de luz. Gustas. Esse celular tem maior bateria desbalanceada. Esse celular é um Razer, né? Esse celular game acaba rápido a bateria. For American. New Heiden starting. I'm so sorry, my friend. Now I stop, you know. I'm so sorry. A McLovinho, manda nós para o canal do Rafa. Ixi, o canal do Rafa está lá e está em live? Vamos chegar no canal do Rafa lá. Cadê? Vamos procurar uma live. Vamos procurar uma live, né? Para a gente... Aqui. Está em live. Espera. Vamos esperar. Vamos esperar que começar. Vamos esperar que começar, cara. Espera. Vamos esperar que começar, cara. Vamos esperar que começar e a gente cai matando lá na live do Rafa. Fechou? Fechou? PG, você sente falta de lasanha, maninho? Nossa. Gilmar, mas Deus Santos. Vai lá, PG. Bom descanso. Fica com Deus. Valeu, maninho. Nossa, lasanha, cara. Que saudade. Vamos fazer o seguinte, cara. Eu vou soltar aqui o canal do Rafa. Vai lá. Todo mundo fala que vê o canal do PG Chapo, beleza? Eu não consigo ver. Trolou o Rafa. Eu vou trollar o Rafa. Vamos esperar. Vamos trollar o Rafa. Vamos trollar o Rafa. Vou até organizar aqui para trollar o Rafa. Espera aí. Aí. Pelo de espera. Nova cena. Espera aí. Vou adicionar aqui, espera aí. Captura, entrada de áudio. Captura VR, fonte. Captura de janela. Cena. Captura de janela. Aqui, ó. Vamos adicionar a captura de janela mesmo. Espera aí. Não é esse aqui, não. É... Globos... Espera aí. Esse aqui não. Não. Vou adicionar o Rafa aqui. Imagem, fundo de janela. Vamos dar uma... Captura de janela. Aqui, ó. Captura de janela. Captura de janela. Aí. Pronto. Pronto, 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 pronto. Tá bom, tá bom. Ok. Vou parar aqui, parar aqui. Vamos trollar ele. Vamos trollar ele. Aí, tá vendo aí? Tá vendo aí. Aí. A gente vai lá. Vai, vai, vai. Todo mundo, vai todo mundo, ó. Vai todo mundo, vai todo mundo. Trollar, trollar. Vim para o PG, vim para o PG. Aí. Vamos lá, mano. Vim para o PG, vim para o PG. Sobe o like, like com todo. Salve. Salve. Vim para o PG, vim para o PG. Intralight. Foi duas horas. Meu sub já acabou? Não sei, Augusta. Clica aí para se inscrever. Salve. Tô clicando para se inscrever e ver, mano. Se faltam algumas horas, alguns dias. Salve, vim para o PG. Salve, PG. Olha o PGzão aí. Como é que você tá, meu querido? Aí, galera. Se inscreve no canal do PG lá, mano. Tá acabando já. O Crazy. Tá acabando. No Pier, tá acabando, viu? Já acabou em alguns países. Vai, vai, vai. Mas já começou o outro. Vai, vai, pessoal. Vai. Invasão de Bidu. E pelo PG. Salve, PG. Vai, todo mundo. Nós estamos queridos. Que é o canal do PG aí, galera. Vai, pessoal. Deixa o like. Deixa o like. Muito bem-vindo quem tá vindo aí pela live do PG. E que vamos, né, meus amores. Acaba hoje. Beleza. Aí, se quiser renovar, fica à vontade, mano. Já participa do sorteio amanhã. Vamos, que vamos. Invasão do PG. É nóis. PG Johnson. Meu lindo. Deixa o seu like, galera. O like ajuda demais na divulgação do canal. Vocês já sabem. E quem quiser se inscrever, sejam todos muito bem-vindos, galera. Vai, pessoal. Vai, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos ajudar aí, cara. Bora bater 40 likes. Ontem, depois do Pier, fiquei um tempo alto. Vamos jogar hoje. Vamos jogando, mano. Vou até adicionar aqui, ó. Vou jogar aqui, ó. Essa coordenada aqui, ó. Ah, não tem a tela. Pier 39 tá lá em cima. É ali que nós vamos jogar. Vou adicionar a tela ali, mano. Deixa eu só dar uma paradinha aqui. Salve, Richard. Richard, dear. Ó o Richard aí. Valeu, mano. Tamo junto, Rafa. O Rafa não dormiu, não, velho. Olha a cara dele. O Rafa tá mal hoje, pai. O Rafa tá mal, pai. Olha. Nossa, tá com barbudo, velho. É, cagalho. Você não cagalho? Você apareceu no vídeo do Chris, sim. Apareceu no vídeo do Chris, galera. Quem não foi lá ver, vai... Cola lá no vídeo do Chris lá, hein, galera. Apareci lá. Bora lá, pessoal. De novo, porque eu bati aquele recorde lá ontem, hein. Tamo junto, PG Johnson. Galera, quem não conhece o canal do PG, ó. PG Sharp, é, ó. PG Sharp Hard Johnson. Se inscreve lá também, mano. Vamos bater... Todo mundo viu no PG. 40k esse ano, hein, ô... Ô, PG. 40k. 40k esse ano, 50k. Rafa, isso é uma atualização. Estamos vendo os bugs. Boa. Valeu, valeu, Rafa. Tamo junto, cara. Tamo junto, todo mundo aí. Que tava assistindo eu aqui, cara. 38 ainda me assistindo, cara. 38, cara. Tamo aí, galera. Cagalho comprou tanto passe de rede que não sobrou dinheiro pra conta de luz. O que aconteceu, cara? Tão me assistindo ainda, cara. Muito obrigado a todo mundo que tá me assistindo ainda, cara. Um beijo no coraçãozinho de vocês, cara. Sabe que eu amo vocês. Vamos usar um gelzinho aqui, ó. Sob o corona, né, pessoal? Vamos usar um gelzinho e se proteger, tá? Obrigado a todo mundo que tava me assistindo aí, cara. Um beijo no coraçãozinho de vocês. Fabiano Silva. Maninho, não esquece do ingresso do Pokémon Go Fest. Eu não vou esquecer, cara. Lucas, vai já alegre. Se eu fizer a compra no Pixie Chave, vem rápido, maninho. Demora um pouquinho. Mas muito obrigado a todo mundo que tava me assistindo. Um beijo no coraçãozinho de vocês. Espero que vocês fiquem bem aí no Brasil aí, pessoal. Valeu, pessoal. Eu vou nessa aí. E um beijo no coração de vocês, cara. Fique com Deus aí, pessoal. Valeu. Fui. 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 Tchau, tchau.